YouTube Pá Salve galera do YouTube Aqui é o fã de Gabriel Zung Para mais um vídeo E aqui eu vou jogar os novos modos Que é, eu prefiro morrer do que você está na cabaço Na cabaço Na cabaço Entrando aqui Comprei uns diamantes Tá vendo? Comprei uns diamantes hoje De pó Comprei o pacote feminino E o masculino Comprei 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 Eu comprei esse pacote que eu achei muito massa, achei muito top, o pacote aqui tapizeiro. O pacote feminino, comprei a Laura, comprei o Rafael, comprei o pacote do Vicky, o pacote Smoky e os tickets. Resumido, eu assentei. Eu posso ser do nível 2, legal. Legal e bonito. Eu não sei o que eu vou. Agora eu tô com o cabeça. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. chamar minha mãe vem galera o segundo vídeo já hoje esse que era para ser o terceiro mas o o outro mano ficou sem o som então eu não postei que ele ficou sem o som não deu proposta explodiu Certo. Certo. finaliza, finaliza, pelo amor de Deus o bolo é de chocolate a pessoa pega em eliminação e o bolo de amora a pessoa pega o tipo de bolo gigante igual em outros eventos sabe o bolo de amora a pessoa pega o bolo é de chocolate o bolo é de chocolate Vamos lá. 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 Vamos lá.